Sejam bem-vindos à obra do Quintê Sabaita Rápido. Eu sou a Camila. E eu sou o Mauro. E juntos vamos te mostrar como está o andamento da sua obra. Como já deu para perceber, as obras por aqui seguem aceleradas, com várias fentes de serviço sendo executadas simultâneas. E para não perder nada, estamos em dose dupla. É isso mesmo, Camila. Nossa equipe está a todo vapor. Já concluímos 100% da fundação e executamos 45% da estrutura. Concretamos a fialagem do quinto pavimento e 30% da área comum. Com tudo isso pronto, iniciamos a montagem do sexto pavimento e outros trechos da periferia. Também já começamos a impermeabilização da cortina de concreto armado e estamos preparando o primeiro subsolo e o primeiro pavimento para o início da alvenaria. E até o fim do mês tem mais avanço. A projeção é completar a laje do oitavo pavimento, além de executar as prumadas do primeiro e terceiro pavimento e as alvenarias do primeiro e segundo. E não para por aí, Camila. Na área comum, vamos atingir mais 20% de serviço executado, totalizando 50% da completagem. A obra está dentro do cronograma. E no prazo. Para ficar por dentro de todos os detalhes da sua obra, siga a Tarraf nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho